A Duda queria perguntar alguma coisa pra você também na parte psicológica do Tênis, quiser vir aqui? Perguntas difíceis, hein? É, então, só pra eu apresentar. Eu sou psicóloga, tô fazendo especialização em psicologia de esporte. Então eu tô maravilhada, assim, minha cabeça tá milhão de coisas que estão rolando. E aí eu queria saber como que era nessa fase sua a sua preparação mental. Tinha, não tinha? Era com algum psicólogo ou era, tipo, meu treinador, meu pai, minha família? Como que era? Então, eu comecei a ter psicólogo quando eu tinha uns 14, não, menos. Tinha uns 13, 14. Eu tinha um jogador físico que pegava muito no meu pé e ele falou pros meus pais, o Tomás precisa de psicóloga, porque ele perde o jogo, ele fica chorando, ele se abala muito com as derrotas. E, cara, daí, desde lá, na minha carreira inteira eu tive psicólogo me acompanhando. E eu acho, cara, é fundamental, assim. Antigamente a gente não dava muito valor pra isso e eu acho que hoje em dia é muito, assim, essencial, como um tenista precisa de um treinador ou de um preparador físico, é essencial que ele tenha alguém pra, que ele possa abrir a cabeça dele, assim, abrir o coração dele, possa discutir as coisas, ter alguém pra escutar ele, que não seja só o pai ou mãe ou o treinador. Eu acho muito importante. E, assim, eu tive psicólogos, eu tive psiquiatras, eu tive psicanalistas na minha carreira, eu tive tudo, assim. Porque eu passei por momentos muito difíceis, assim, tive vários momentos que eu tive depressão, assim, na minha carreira, que eu tive que tomar remédio até pra conseguir me manter jogando. Porque o esporte, ele é muito os altos e baixos, assim, né? Às vezes você tá lá em cima, às vezes você vai tá lá embaixo e você não pode parar, assim. Enquanto você tá lá embaixo, você não pode falar, putz, eu vou dar um tempo do tênis aqui e vou fazer outra coisa, sabe? Igual às vezes você tá numa profissão que você pode falar, cara, vou tirar uns 15 dias de licença aqui porque eu tô no burnout. No tênis você não pode fazer isso, cara. Você tem que ir no outro dia e jogar contra o Djokovic. No dia seguinte você tem que jogar a primeira rodada de Grand Slam. Então o tênis é muito difícil, assim, mas eu acho fundamental, assim, a preparação mental. E uma coisa que eu trabalhava muito, assim, com a minha psicóloga era da gente fazer um pré-jogo mental. Então eu entrava na quadra já muito... Eu já meio que tentava... É, visualização. A gente fazia a visualização do jogo antes do jogo. Então eu já me preparava como que eu ia entrar no jogo, o que eu ia pensar dentro da partida. Como que ia ser quando eu entrasse no jogo, se a quadra ia estar cheia, se não ia estar. Quem que eu ia ter contato visual durante o jogo. Então eu fazia essa visualização, visualização. Teve até uma vez que eu levei ela pra Copa Davis nos Estados Unidos, que foi quando a gente venceu os Estados Unidos. A gente fazia a visualização no jogo, a gente ficava sentado na arquibancada, um dia ando, assim, a gente ficava falando como que vai ser quando você entrar aqui na quadra amanhã, o que você vai querer pensar. Coisas que você vai querer... Tá na sua cabeça quando você estiver jogando. Então, assim, eu acho fundamental fazer bastante. Eu acho fundamental fazer bastante.